Galopo 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 E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, e galopou, e galopou E no galope do cavalo ela quer nascer amor E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, galopou, galopou E no galope do cavalo ela quer nascer amor Vem no galope a nova moda chegou E chama na moda a gatinha, essa é feita pra você Como tu faz o galope bem gostoso Fiz a moda do galope pra fazer você mexer Vem no galope a nova moda chegou E chama na moda a gatinha, essa é feita pra você Como tu faz o galope bem gostoso Fiz a moda do galope pra fazer você mexer E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, e galopou, e galopou E no galope do cavalo ela quer nascer amor E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, e galopou, e galopou E no galope do cavalo ela quer nascer amor Rodrigo da Música Oficial no Youtube Essa menina já tá me deixando louco Parece que a bunda dela tem um tique nervoso No paredão esse é o som número um É o daí na dança do tique-pum Essa menina já tá me deixando louco Parece que a bunda dela tem um tique nervoso No paredão esse é o som número um É o daí na dança do tique-pum É só virar de costas e mexer o bumbum É só virar de costas e mexer o bumbum É só virar de costas e mexer o bumbum Essa menina já tá me deixando louco Parece que a bunda dela tem um tique nervoso No paredão esse é o som número um É o daí na dança do tique-pum É só virar de costas e mexer o bumbum É só virar de costas e mexer o bumbum É só virar de costas e mexer o bumbum Vem no piseba Olha o swing Swingá Tá de som, estúdio Olha a minha guitarrinha Eu tô chegando e tô trazendo pra vocês Um novo hit diferente pra levantar seu astral É do Brasil, é criado no meu Nordeste Que agora passou no teste e virou febre nacional Roda aí, dois teclados Tá trazendo pra vocês Um novo hit diferente pra levantar seu astral É do Brasil, é criado no meu Nordeste Que agora passou no teste e virou febre nacional É pra vocês que eu vou fazer Vem no pisadão e eu mando o recado O pisadão bota pra moe Feito pra você não ficar parado É pra vocês que eu vou fazer Vem no pisadão e eu mando o recado O pisadão bota pra moe Feito pra você não ficar parado Piso, pisadão Vem no pisadão Piso, pisadão Quero ver subir poeira do chão Vem no pisadão Vai no pisadão Vem no pisadão Quero ver subir poeira do chão Eu tô chegando e tô trazendo pra vocês Um novo hit diferente pra levantar seu astral É do Brasil, é criado no meu Nordeste Que agora passou no teste e virou febre nacional Roda aí dos teclados Tá trazendo pra vocês um novo hit diferente pra levantar seu astral É do Brasil, é criado no meu Nordeste Que agora passou no teste e virou febre nacional É pra vocês que eu vou fazer Vem no pisadão e eu mando o recado O pisadão bota pra moe Feito pra você não ficar parado É pra vocês que eu vou fazer Vem no pisadão e eu mando o recado O pisadão bota pra moe Feito pra você não ficar parado Piso, pisadão Vem no pisadão Piso, pisadão Quero ver subir poeira do chão Vem no pisadão Vai no pisadão Vem no pisadão Quero ver subir poeira do chão Vai Céu vai do secar Pega só estou Sonha No pisadão Depois da bala lá e come aí Sucesso, cerveja, filigué Passei rodinha no batidão Vem comigo Tá bombando na balada A cerveja, filigué Água que as minas pira E os baçaí não bebe Tá bombando na balada A cerveja, filigué Água que as minas pira E os baçaí não bebe Tome cachaça, moada Tome, 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 periguete E a salvinha pira Tomando periguete E a salvinha pira Tomando periguete Bebe, periguete Bebe, periguete A salvinha pira Tomando periguete Bebe, periguete Bebe, periguete Bebe, periguete Tá bombando na balada Tá bombando na balada A cerveja, filigué Água que as minas pira E os baçaí não bebe Tá bombando na balada A cerveja, filigué Água que as minas pira E os baçaí não bebe Tome cachaça, moada Tome, tome, periguete E a salvinha pira Tomando periguete E a salvinha pira Tomando periguete E a salvinha pira Tomando periguete Bebe, periguete Bebe, periguete A salvinha pira Tomando periguete A salvinha pira Tomando periguete A salvinha pira Tomando periguete Bebe, periguete Bebe, periguete E a salvinha pila tomando pirigueta 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 Oh, morena do cabelo cachilhado Com esse seu gilhado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo cachilhado Oh, morena do cabelo cachilhado Oh, morena do cabelo cachilhado Da cor do pecado, me deixa pirado, doido de paixão Oh, morena do cabelo castilhado, com esse seu gilhado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo castilhado, e vem dançar porró bem coladinho do meu lado Oh, morena do cabelo castilhado, com esse seu gilhado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo castilhado, e vem dançar porró bem coladinho do meu lado Saudade dos pecados do Ficeiro Chega pra cá Essa é mais uma dele Hoje a sexta foi uma boa parte Pra vaquejar, bato no meio da mulherada Quero fazer o Ficeiro Aba pro pego e bota pra correr O gado dança porrom agarrado Chama na bota vaqueiro O meu cavalo é de foto Barco de milha, quem sabe Chame com ideia, sabe que não soube queiro Comigo é certo, eu não aceito Zé no boi, partiu pra cima Já foi, valeu, o boi do vaqueiro Chama no Ficeiro Aba pro pego e bota do lado Solta o boi fazendeiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Que é dia de vaquejado Chama na bota vaqueiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Aba pro pego e bota do solta o boi fazendeiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Que é dia de vaquejado Chama na bota vaqueiro Aba pro pego e bota do Ficeiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Mas hoje é sexta-feira Vou partir da vaquejada Tô no meio da mulherada Quero fazer o Ficeiro Aba pro pego e bota pra correr O gado dança Forró agarrado Chama na bota vaqueiro O meu cavalo é de foto Barco de milha, quem sabe Chame com ideia, sabe que não soube queiro Comigo é certo, eu não aceito Fizeram o boi, partiu pra cima Já foi, valeu o boi do vaqueiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Mas na cordeira do gado Solta o boi fazendeiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Que é dia de vaquejado Chama na bota vaqueiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Mas na cordeira do gado Solta o boi fazendeiro Chama no Ficeiro Chama no Ficeiro Que é dia de vaquejado Chama na bota vaqueiro Chama na bota vaqueiro O céu deve estampar pro piseu Seu cara Bota aí dos teclados no piseu É só teu parceiro raizinho Eu conheci um caba bom de forró O menino dança que só é um caba desenrolado Quando ele escuta o solinho do piseu Já vai pra cima ligeiro dançando no plenicado Eu conheci um caba bom de forró O menino dança que só é um caba desenrolado Quando ele escuta o solinho do piseu Já vai pra cima ligeiro dançando no plenicado Mas quando ele começa a dançar piseu O salão tá inteiro, fica tudo admirado O rozeirinho menino é bom de piseu Acabado os pés de ligeiro, o menino desmantelado Mas quando ele começa a dançar piseu O salão tá inteiro, fica tudo admirado O rozeirinho menino é bom de piseu Acabado os pés de ligeiro, o menino desmantelado O menino forrozeiro O menino forrozeiro O menino com o roserinho, o caba desenrolado, ele é bom de pizzerim. Eu conheci um caba bom de forró, o menino dança que só é um caba desenrolado. Quando ele escuta o solinho do pizzerim, já vai pra cima ligeiro dançando no plenicado. Eu conheci um caba bom de forró, o menino dança que só é um caba desenrolado. Quando ele escuta o solinho do pizzerim, já vai pra cima ligeiro dançando no plenicado. Mas quando ele começa a dançar piseiro O salão tá lá inteiro, fica tudo admirado O rosa e o menino é bom de piseiro Acabado os pés de ligeiro, o menino desmantelado Mas quando ele começa a dançar piseiro O salão tá lá inteiro, fica tudo admirado O rosa e o menino é bom de piseiro Acabado os pés de ligeiro, o menino desmantelado O menino forrozeria, o menino forrozeria, o menino forrozeria, o cabelo desenrolado, ele é bom de pizzeria Vem do pizzeria, vai Atualiza aí Ó daí dos teclados ao vivo, do pizzeria, ó do pizzeria Dá os sons, comigo assim Mas essa gaba se garanta, faz a galera pirar Rimpinando esse bumbum, faz os mamães papar Essa gaba se garanta, faz a galera pirar Rimpinando esse bumbum, faz os mamães papar Rimpina, rimpina, rimpina devagar Rimpina, rimpina devagar Cuidado que é cardíaco, agora vai infartar papá Mas essa gata se garanta, faz a galera pirar Enfinando esse bumbum, faz os mamães papar Essa gata se garanta, faz a galera pirar Enfinando esse bumbum, faz os mamães papar Enfina, enfina, enfina devagar Cuidado que é cardíaco, agora vai infartar Enfina, enfina, enfina devagar Cuidado que é cardíaco, agora vai infartar Enfina, enfina, enfina devagar Enfina, enfina, enfina devagar Cuidado que é cardíaco, agora vai infartar Enfina, enfina, enfina devagar Enfina, enfina, enfina devagar Enfina, enfina, enfina devagar Cuidado que é cardíaco, agora vai infartar papá E essa é do meu parceiro Gilberto Céu da luz, teclados ao vivo, no piseiro Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Essa é o bispo, escava desacotado Esse escava fuxiqueiro, esse escava descarado Que se senta na calçada pra falar da vida alheia Vai para o espiança que agora lá vai ver Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente PIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP Sai da frente, agora é nossa vez Abre um espaço pra gente Essa eu fiz pros cava desocupado Esse cava fuxiqueiro, esse cava descarado Que se senta na calçada pra falar da vida alheia Repara o espinhaço que agora lá vai ter Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Céu, leia, os teclados abrir Olha o pizeta Atualiza aí Céu, leia, os teclados no pizema Chega pra cá e vamos dançar porró E essa é do meu parceiro algodão Ela quer me deixar E eu também vou deixar ela Ela quer me largar E eu também vou largar ela Eu nunca mais Eu nunca mais Quero fazer amor com ela Eu nunca mais Quero fazer amor com ela Ela quer me deixar E eu também vou deixar ela Ela quer me largar E eu também vou largar ela Eu nunca mais Vou fazer amor com ela Eu nunca mais Vou fazer amor com ela Mas ela diz que vai embora E de mim não gosta mais Eu também sei Que não amo ela mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te amo mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te amo mais Ela quer me deixar Ela quer me deixar E eu também vou deixar ela Ela quer me largar E eu também vou largar ela E eu nunca mais Quero fazer amor com ela Eu nunca mais Quero fazer amor com ela A porroção Céu leve o secado no pizinho Ela quer me deixar E eu também vou deixar ela Ela quer me deixar E eu também vou deixar ela Eu nunca mais Quero fazer amor com ela Eu nunca mais Quero fazer amor com ela Mas ela diz que vai embora Que de mim não gosta mais Eu também sei Que não amo ela mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te amo mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te amo mais Ela quer me deixar E eu também vou deixar ela Ela quer me largar E eu também vou largar ela Eu nunca mais Quero fazer amor com ela Eu nunca mais Quero fazer amor com ela Olha o poeirão que tá no meio do salão Olha o poeirão que tá no meio do salão Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 todo mundo dança assim Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 todo mundo dança assim Agora vou convidar meu parceiro, vou devirir o cabo de revista Chega pra cá, irmão Deixa comigo, Adair Prazer muito grande, já tá com você, meu irmão Bora, capa Eu te sigo, olha o poeirão que tá no meio do salão Olha o poeirão que tá no meio do salão Isso é piseiro, tome piseiro Isso é piseiro, todo mundo balançando Isso é piseiro, tome piseiro Isso é piseiro, todo mundo balançando Olha o poeirão que tá no meio do salão Olha o poeirão que tá no meio do salão Isso é piseiro, tome piseiro Isso é piseiro, todo mundo balançando Isso é piseiro, tome piseiro Isso é piseiro, todo mundo balançando Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 todo mundo dança assim Muito obrigado meu parceiro, o rodo de tapa Ela vem por baixo e eu fico por cima Ela sim fica, 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 ela sim fica Aí eu falo assim pra ela Ela se fica, 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 ela se fica Devagarinho até embaixo e vai mexendo sem parar E vai descendo, vai descendo, vai descendo agora E vai subindo, vai subindo, vai subindo sem parar Essa menina é muito mais, eu quero vê-la rebolar Agora tá legal, bota a mão na cinturinha Agora se prepara, eu quero ver tu sentadinha Então venha comigo, não pare de dançar Se liga no meu som, eu quero ver tu rebolar Aí eu falo assim pra ela Ela se fica, 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 ela se fica Aí eu falo assim pra ela Devagarinho até embaixo e vai descendo sem parar E vai descendo, vai descendo, vai descendo agora E vai subindo, vai subindo, vai subindo sem parar Essa menina é muito mais, eu quero vê-la rebolar Agora tá legal e bota a mão na cinturinha Agora se prepara, eu quero ver tu sentadinha Então venha comigo, não pare de dançar Se liga no meu som, eu quero ver tu rebolar Eu vou por baixo e ela vem por cima Ela se quica, ela se quica Aí eu falo assim pra ela Ela se quica, ela se quica Ela se quica, ela se quica Ela se quica, ela se quica Conta aí nos teclados Ao vivo Pode deixar, pai Que eu cuido das mulheres Lavam elas pra curtir Passa o que elas quiser Pode deixar, pai Que hoje eu vou gastar dinheiro Com meu bolso pra cheio Hoje eu vou pegar já O meu pai falou que eu não saí só Pra dar as gatinha, pra curtir o forró Vai ter paredão, pra banda tocar De três solta o som pra galera dançar E buguei no feio, sinuatizar Hoje a barra é boa, tá assim de mulher Vem pra minha mesa Vem pra minha mesa, pensar o que quiser Oi papai, quem mandou eu cuidar das mulheres Pode deixar, pai Que eu cuido das mulheres Levo elas pra curtir Passa o que elas quiser Pode deixar, pai Que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio O meu bolso tá cheio Hoje eu vou pegar já Pode deixar, pai Que eu cuido das mulheres Levo elas pra curtir Passa o que elas quiser Pode deixar, pai Que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio Hoje eu vou pegar já O meu pai falou Que eu não saio só Levar as gatinhas, pra curtir o forró Vai ter paredão, pra banda tocar De três solta o som pra galera dançar E buguei no feio, sinuatizar Hoje a barra é boa, tá assim de mulher Vem pra mim, é mesmo, peça o que quiser Oi papai, quem mandou eu cuidar das mulheres Pode deixar, pai Que eu cuido das mulheres Levo elas pra curtir Passa o que elas quiser Pode deixar, pai Que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio Hoje eu vou pegar já Pode deixar, pai Que eu cuido das mulheres Levo elas pra curtir Passa o que elas quiser Pode deixar, pai Que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio Hoje eu vou pegar já Montaí dos teclados 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 Ela gosta de maquilhar, dela gosta Eu vou beber cachaça do lado da Estiló